Já disse que tinha ali mais Vai enxergar, vai enxergar Matinha, Matinha, Matinha Eita, eita muito Já vira muito Estou a truco! Ah! Ele não vai dar um dia! Yes! Yes! Ele vai dar um dia. Ele vai dar um dia de dia. Não vai dar um dia de dia. Não vai dar um dia. O que é bom? O que é isso? Nós estamos aqui para celebrar com você. 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 Obrigado.